Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O calendário do pagamento do IPVA 2018 entra na sua reta final e ao longo desta semana, termina o prazo de pagamento para três grupos de veículos conforme a numeração final das placas. E na sexta-feira, 20 de abril, termina o prazo de pagamento para placas com final 9. O calendário conforme a numeração do emplacamento vai até o dia 23 de abril. Para esta etapa ainda segue valendo as vantagens do bom motorista e do bom cidadão. Os condutores que não receberam multas nos últimos três anos terão dedução de mais de 15%. Para quem não foi multado há dois anos, o índice é de 10%. E quem ficou um ano sem infrações, o abatimento é de 5%.